agora vamos abrir o proteus né e pegar aquele programa que nós fizemos lá então abriu o proteus aqui vamos tentar criar um programinha simples uma coisa bem simples mesmo para início de nossos trabalhos aqui né o proteus eu vou abrir um projeto novo então novo né tudo novo abre o proteus abro novo projeto não posso localizar tá abriu o projeto aqui eu vou botar o nome até botar o nome que a gente colocou na variável lá só que tem que mudar o nome da pasta vão ver que nome da pasta não tem nada a ver né então a gente vai fazer o seguinte a gente colocou o nome entrada né analógica é 18 f 45 se quiser então o primeiro projeto aí vou pagar aquela pasta esta vídeos vídeo-aula aula 5 proteus como gravar aqui tá certo gravar aqui então vou chamar o nome da pasta proteus né aquele arquivo que ele gravar nessa pasta já desenvolvemos o novo projeto é eu vou criar o uma um template não tem preto poderia ser que são também de folhas né se você quiser fazer um projeto que você pudesse até até imprimir eu vou criar um projeto simples são por design eu preciso não usar nenhuma dessas essas configurações pré configurações aqui vou usar essa simples aqui são por design é não vou criar pcp pcb seria para você criar placa né eu vou criar inicialmente não vou criar isso também e vamos criar aqui agora o projeto do firmware filme seria a nossa família né o chip que a gente vai usar o caso é o pique 18 e o pique é o 18 f 4550 vamos achar aqui na 18 f 4550 então achei ele aqui compilador que a gente vai usar vai ser o MPLAB x18 ele vai até abrir para mim o compilador o compilador como se fosse o próprio x18 né você vai ver que ele vai abrir ó ele abriu uma cara uma cara né do próprio proteus ele abriu um programa para a gente poder fazer não é o caso que a gente vai usar para fechar isso aqui né se depois a gente pode ter ver se a gente consegue o programa ele botou o chip aqui o 18 f 4550 vamos dar um zoom aqui ó o 4550 com seus pintos e ele colocou já uma tensão aqui uma tensão de 5 volts no MCLEAR embora não fosse necessário já que nós desabilitamos o MCLEAR mas de qualquer forma vamos deixar essa fonte aí e vamos fazer algumas coisas aqui na verdade a gente vai ter que usar essa entrada analógica aqui né então para colocar essa entrada analógica vamos colocar um potenciômetro ali para poder regular a tensão e a gente poder ver a mudança dos bits principalmente no IC e no RD que é onde você pega a trecha L e a trecha H que a gente colocou no nosso programa só para lembrar né aqui ó nós temos aqui né o programa o atleta L na porta D e o atleta C na porta C então vamos lá vamos pegar aqui o potenciômetro só escrever pot aqui né que são analistas de componentes biblioteca de componentes eu vou pegar aqui um potenciômetro que tem ativo aqui ó esse potenciômetro HG aqui que ele é ativo então ele consegue fazer em tempo real a gente consegue fazer alteração nele então vou pegar ele vou colocar ele aqui deixa eu dar um zoom menos aqui vou colocar esse potenciômetro aqui um pouquinho afastado tá ali afastado e vou ligar um terminal dele no 5 volts já tinha aqui já vem pré-configurado e vou pegar aqui uma uma um GND né para ligar aqui vou ficar um ficar no terra e vou pegar o parte central aqui ó e vou colocar no AN0 o que é a entrada analógica que a gente quer e aqui eu vou pegar o ground ou seja o terra vou colocar aqui o terra e vou conectar aqui você vai ver que tem apareceu as setinhas aqui né deixa eu dar um zoom aqui onde eu vou fazer a alteração da resistência nesse caso aqui eu quero que eu estou de 1K mas você pode colocar 10K se for na prática teria que ter mais preocupação mas aqui no protetor não tem tanta preocupação como isso mas o fato mesmo é que ele está no meio do potenciômetro ou seja no valor de 500 ohms como eu estou com uma tensão de 5 volts aqui em cima e aqui uma tensão zero no centro desse cara aqui vai ter uma tensão de 2,5 mas para confirmar isso não vou pegar um voltímetro para confirmar essa tensão ali então vou colocar um voltímetro aqui para medir essa tensão então vou colocar um voltímetro aqui só confirmar vou simular se você vai dar um erro porque está sem programa peraí deixa eu botar um programa lá eu não coloquei o programa dentro do chip então tem que colocar o programa no chip né fazer como se fosse um download na prática né então vamos dar um zoom aqui e vamos pegar aqui o programa clicar dentro duas vezes clicar no chip e abrir aqui ó tem um ar onde você pega o programa fonte o forte não programa executável né que seria nosso hx né que é um programa em hexadecimal que está com a linguagem máquina do nosso se então você tem aqui ó aquela pasta onde nós colocamos nossos projetos e dentro dessa pasta que dist e de for e pros production aqui ao nosso programa que está no formato hx aqui arquivo hx onde nós temos o nosso programa em linguagem de máquina abrindo o programa e colocando teoricamente agora o nosso chip fica como fosse carregado se a gente tá com na verdade com o nosso programa carregado seja como se tivesse feito um download se fosse na prática esse no chip na prática né ele tá aqui e aí nós vamos dar ok e vamos é rodar o nosso fazer uma simulação não sei se você está dando pra vocês verem aqui vou dar um zoom menos o programa já tá rodando tá no tempo que seria a prático sete segundos oito segundos né tá rodando eu vou dar um zoom menos aqui um zoom menos então o que que acontece aqui é você vai ver o que que a porta dentro tá toda ela em um e a porta c tá com um bit só em zero né é como eu falei com vocês o pique ele trabalha de 0 a 1023 então o o código binário mais alto seria todos os bits 10 bits em um né como a porta b só tem oito bits você pode observar que todos os bits estão em um e na porta c o único bit está em um porém ele está no meio então se eu colocar como falei vocês têm 10 bits né então você já tem oito bits em um e o aqui esse bit está em um então nós temos nove bits em um então se eu colocar ele em cinco volts teoricamente esse bit aqui ó que tá dizer o 16 aqui na porta 16 ver se eu consigo dar mais um zoom aqui fica mais fácil o bit 16 ele deveria ir para um também então nós vamos aumentar a tensão aqui e a porta d ela vai movimentar esses bits aqui são os bits menos significativos esse bit vai ficar em um até que vai chegar um ponto e que esse bit aqui vai ficar em um e esse vai ficar em um e todos os bits na porta d também ficaram em um então a gente vai aumentar a tensão devagar vagalosamente aqui ó então aquilo que eu comentei o bit mais significativo aqui 16 já ficou em um né mostrando que a gente está acima de 1511 então nós estamos aqui com esse bit mais significativo vai ficar em um porque nós estamos acima da metade então ele vai ficar em um agora partir a qualquer momento que mexer no potencial para cima ele vai ficar em um e os bits menos significativos né que é do 15 e toda a porta d aqui deixa eu centralizar melhor aqui toda a porta d ela aparecerá contou vai alterando esses bits aqui tanto do 15 esse bit 15 da porta d e os pits da porta d vão aumentar então vamos aumentar isso aqui vão ver a medida que eu for aumentando até chegar os 5 volts só então vem alterando dinamicamente mas observe que o bit 16 não sai porque é o bit mais significativo isso representa que nós estamos com números superiores a 511 que está acima de 2,5 volts então estão vendo aqui 3,7 volts e assim vai então vamos chegar nos 5 volts vamos 5 ó você vai ver que os bits estão todos na porta d e na porta c você vai vendo que quase todos os bits já estão quase todos eles em um então vamos lá chegamos a 100% chegamos a 5 volts e você vai ver que todos os bits da porta d como dois bits da porta d né os mais significativos são esses vão representar o nosso o nosso o nosso o nosso código binário ok existe uma outra forma de verificar isso aqui se esse código binário realmente está acontecendo utilizando né é utilizando um com outra uma outra forma aqui no bruno proteus a gente pode chegar aqui no de bug e abrir essa janela que chamado watch windows onde a gente consegue verificar é alguns registradores da porta do próprio pique então você abre o watch window ele abre uma janelinha e se você clicar com o botão direito aqui na parte name na onde está escrito name você consegue selecionar alguns endereços né desde que você só tiver sabendo qual é o endereço em hexadecimal dos registradores ou de alguma palavra de memória e você consegue colocar ele aqui então vamos pegar o o o os registradores a trecha l a trecha h a porta d e a porta c e vamos ver como é que fica aqui na nossa tela aqui então vou colocar aqui ó o a trecha h ó coloquei o a trecha l vamos colocar o let o let o let o let da porta d e da porta c também só um minuto vou confirmar aqui então pra gravar vou pegar aqui o o a trecha o let d o let o let d vamos pegar o c primeiro c e o d ah lá vocês vão ver que o a trecha h e o a trecha l estão iguais o let c e o let D, ou seja, as portas externas estão iguais aos registradores internos, tá? Então vocês vão ver aqui que se alterar a tensão aqui, esses registradores vão alterar os seus valores que na verdade se viram externamente aqui e vão ver internamente, ó. Vocês vão ver que quando chegar a 1511 aqui, ó, 2,5 volts, o bit mais significativo aqui, ó, como aqui também, né, tanto no LED C quanto aqui vão desaparecer, ó, vão ficar em 0, não desaparecer não, vão ficar em 0. Olha lá, ficou em 0, tá vendo? Se eu ficar com 50% certinho, todos os bits em 1, né, com exceção do bit mais significativo, que é o décimo bit. Se eu colocar em 0, volt, vamos ver que ele vai baixar, ok? Zerou. Então esse foi um exemplo simples, né, da gente fazer, é, ler a entrada analógica e apresentar o código binário dela. Agora, é, nós vamos fazer um programa, programa, vou apresentar o Strixux se tivesse um programa, né, vai ser um trabalho que vocês vão executar, que é a partir de um certo valor, você acender um LED, certo? Da entrada analógica, como se fosse um voltímetro, né, mas, no caso, utilizando 0,5 volts. A cada 0,5 volts, você acende um LED, né, da porta, a gente pode estipular uma porta aqui, nós estamos usando a porta C, a porta D, mas, você não vai fazer com que a porta C e D mais acompanhe a codificação binária, e sim, ela vai acrescentar como se fosse um bar graph, né, eu vou fazer um exemplo aqui, mas eu vou fazer um exemplo mostrando como vai funcionar no Proteus. Então eu vou fazer o programa e vou mostrar para vocês o que eu desejo que vocês façam no trabalho de vocês e me entregue o mais rápido possível. Eu vou determinar a data que vocês devem entregar esse trabalho. Eu vou pausar o vídeo e vou mostrar, vou tentar, vou fazer o programa e vou apresentar a vocês o que eu vou querer que vocês façam.